Vai para a esquerda, amor, isso up! Arruma o direito deles, tá bom? Vai para a esquerda, amor Olha as lãs na frente, né? Para a esquerda, amor, isso up Não pode passar pedra, nem buraco randão Eu sei, por isso mesmo eu estava se viando com uma pedra grande Se quiser já tira a carteira, depois nunca mais vai dirigir É um motorista particular Olha o cachorro aí, ó Só você desviar, ué Passa aqui a frente dele, ó Acelera, tá? Não, não dá para passar Deu 30 minutos já? Mentira Vizinho no objetivo Tchau, tchau